Família, estamos aqui no Shopping Canindé, gente, aqui nessa loja maravilhosa, no número 253. E eu encontrei aqui pra vocês esse fornecedor que a gente já grava faz tempo aqui no canal, gente, com essas peças maravilhosas que estão super bombando aqui no Brás. Mas antes de começar o vídeo de hoje, convido vocês a se inscreverem no canal, a ativar o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo que o casal do Brás postar. E siga a gente também lá no Instagram, que é casal do Brás com dois S no final. Então agora sim, bora para o vídeo de hoje. Então vamos lá, família, aqui no Shopping Canindé. Olha aí esse fornecedor que vai trabalhar com esse cropped maravilhoso, manguinha princesa aqui pra vocês, gente. Também tem a sainha aqui, perfeita, tem o puxador aqui do lado. Gente, essa estampa está super bombando aqui no Brás. Adivinha por quanto, meus amores? A maioria tudo 3%. Ó, gente, tanto faz cropped como saia. Imperdível. Não saia desse vídeo porque a coleção dela é imensa e o casal do Brás vai estar mostrando aqui pra vocês. Ó, gente, tudo que está aqui no manequim, 3% pra vocês. Olha que imperdível. Olha essa saia aqui, perfeita, meus amores. Todos tamanhos únicos, né, amor? Todos tamanhos únicos, gente, ó. Ó, perfeito, maravilhoso. Agora a gente vai aqui no Scropped pra mostrar pra vocês as estampas que tem disponíveis. Ó, essa aqui é diferente de lá do manequim que eu mostrei pra vocês. Tem o puxador aqui, gente, que faz toda a diferença e dá todo o charme para a peça. 3%. 3%, gente. Olha que precinho maravilhoso. Vai ter esse daqui. Tira esse daí, amor. Ó, esse daqui é perfeito, família. Tem aqui a estampa de zebrinha que está super usando com a manguinha de tule. Ó, show de bola, gente. E sem falar que o precinho dela também é maravilhoso, né, amor? Incrível. Tem vários modelinhos aqui pra vocês, várias estampas. Olha esse aqui no Animal Print também, perfeito. Ó, gente, detalhe aqui de pertinho pra vocês estarem vendo. Incrível. Ó, meus amores, tem o pretinho básico também, ó, com esse recorte aqui, ó. Perfeito. Manguinha princesa também. Incrível, gente. Ó, também vai ter um pretinho básico aqui, ó, com correntes. Perfeito, maravilhoso. Olha, gente, de alcinha com essa manguinha aqui, ó. Incrível. Corra, fala que vieram pelo casal do braço porque, ó, na sua loja vai ser sucesso de vendas. Lembrando, meus amores, 3%. Olha que precinho incrível. Olha esse outro modelinho aqui também, que tem esse decote aqui no V, gente. Perfeito. Pega esse branquinho aqui, amor. Ó, gente, tem no branquinho inteiro aqui pra vocês também, ó, com a manguinha de tule. Maravilhosa. Também vai ter aquele rosinha aqui, ó. Tem vários modelinhos incríveis pra vocês, várias estampas, ó. Muitas estampas pra vocês. Tudo 3%, né? Perfeito, ó, gente. Também vai ter bóris lá em cima pra vocês de várias estampas também. Olha aqui, meus amores. Olha esse aqui que tá a sensação do momento. Perfeito. O David vai tá pegando 3%, né, amor? Incrível, gente, ó. Maravilhoso. Tá super usando aqui no braço. Então corra. Já faça seu pedido, porque, ó, garanto que vocês não vão se arrepender. É muitas estampas, uma mais linda do que a outra. Pega um bóri aqui, amor, pra gente tá mostrando. Ó, gente, ela vai ter no bóri também. Maravilhoso que corre, gente, porque é imperdível. 3%, meus amores. Ó, fornecedor top. Assim, vocês vão só encontrar aqui com o casal do braço. Olha esse aqui de tule, gente, no branquinho. Manguinha princesa. Show de bola também. Várias estampas também aqui pra vocês. Maravilhoso. Também, gente, ó. Quero mostrar pra vocês a novidade aqui que ela está lançando aqui pra vocês. Plus size. Quanto, amor? 4%. Olha, gente, perfeito. Então corra, já chama eles aí no WhatsApp, porque vocês vão sair lucrando muito. Olha aquele look que perfeito, gente, babado. Olha esse aqui também, maravilhoso. Só a blusinha, gente, 4%. É no tule, tá bom? Meus amores, agora a gente vai estar mostrando a coleção de sainha que ela tem disponível aqui pra vocês. 3% essa sainha, amor? Perfeito, maravilhoso. Olha essa outra aqui, gente, incrível. Ó, tem a lateral aqui que puxa, gente, perfeito. Olha esse shortinho. Quem pediu aí shortinho de cor indo pro casal do braço, tá aqui pra vocês, ó, perfeito. Olha esse outro, gente, maravilhoso. Tem o zíper aqui na lateral, perfeito aí pra vocês. Olha a outra sainha aí também, maravilhosa, gente. Ela tem vários modelinhos aqui pra vocês. Então, corra, não perca esse fornecedor porque, ó, tá top de ouro, hein. Ó, mais modelinhos aqui pra vocês de cropped. Perfeito, gente, ó, é uma paleta imensa aqui de cores e estampa pra vocês, tá? Quem tá pedindo zebrinha também. Zebrinha, gente, tá fazendo o maior sucesso. Então, corra, não perca esse fornecedor. Agora a gente vai nos bores de tule, meus amores, porque, ó, também está imperdível com aquele precinho maravilhoso. Quanto? 5%. Olha, gente, perfeito, 5%. Acredite se quiser. De zebrinha, gente, tá linda e vai com tudo. Olha esse, gente, perfeito. Animal Print tem aqui pra vocês também. Então, corra, fala que vieram pelo casal do braço porque, ó, na sua loja vai ser sucesso de vendas. Olha esse com rosas, perfeito. Ó, gente, tem vários modelinhos, várias estampas aqui disponíveis pra vocês. Ó, a loja dela está recheada aqui pra vocês. Então, corra, não perca esse fornecedor. Também vai ter no cropped, gente, no tule, ó, perfeito. É um fornecedor aqui perfeito, né, amor? 5%, gente, ó, maravilha. Também o cropped vai ter na zebrinha, tá, gente? Ó, vou estar mostrando pra vocês aqui, ó, a loja dela completa, ó. Perfeita, gente, muito linda a loja dela e sem falar que os prestinhos são maravilhosos. Agora, vou estar mostrando pra vocês cartãozinho, né, que é o mais importante. E fala que vieram pelo casal do braço, gente, porque na sua loja vai ser sucesso de vendas. Ó, tudo 3%, 4%, 5%. Então, ó, gente, fornecedor top, assim, de linha e de confiança. Vocês só vão encontrar aqui com o casal do braço. Então, corra, porque, ó, é sucesso garantido na sua loja. Perfeito, meus amores. Lembrando, mais uma vez, fala que vieram por nós, porque, ó, sucesso garantido. Ela entrega ônibus e correio, gente, no mínimo 10 pecinhas. Olha que perfeito aí pra vocês. 10 pecinhas sai rápido, né, amor? 10 pecinhas, ó, gente, vocês compram rapidinho aqui com ela, porque as peças são super baratinhas. Ó, meus amores, perfeito. Um look mais lindo do que o outro. Ó, gente, não tem nem que falar dessas peças, porque é top e o fornecedor também é de confiança. Então, essa foi mais uma loja aqui, mais um fornecedor aqui que o casal do braço trouxe pra vocês com essas novidades e precinhos maravilhosos, tá, gente? Então, ó, se inscreva no canal, ative o sininho pra vocês não perderem nenhum conteúdo e siga a gente também lá no Instagram, que é casal do braço com dois S. Também siga a loja, gente, que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, meus amores.